Wagner, você citou Hamlet, quando você terminou, quando acabou Hamlet na sua vida, não porque você disse que é constante, mas o espetáculo que você produziu e atuou, você disse que deu um vazio. E agora, nesse teu primeiro trabalho de direção, com todos esses entraves que a gente está falando aqui, nessa complexidade de produção e de exibição, de colocar esse filme no ar, o que vem depois? Toda vez que eu termino um trabalho, assim, e eu só faço coisas que eu quero muito fazer, por isso eu sempre recusei ser contratado de empresas, da Globo ou de quem quer que seja, porque eu sempre só quero fazer as coisas que eu possa fazer por amor. Tudo que eu faço, eu faço porque eu amo o que eu estou fazendo. Então, naturalmente, quando termina aquilo, eu vivo um luto que dura um tempo até começar o outro amor. Eu sou um amor, eu estou volúvel, mas eu sofro, assim, muito. O Hamlet eu sofri muito, porque foi uma coisa muito intensa na minha vida, aquilo. O Marighella é uma coisa muito importante para mim, porque de alguma maneira eu sinto que esse filme sintetiza a minha relação com o cinema brasileiro, sabe? Eu sou um cara que começa a fazer cinema na retomada do cinema brasileiro, em que o cinema brasileiro justamente buscava, nessa tradição cinema novista, de entender o Brasil, falar do Brasil. Então, eu interpretei brasileiros de todos os lugares, de partes do Brasil. Filmei no Brasil inteiro. E acho que Marighella, sendo um filme sobre o Brasil também, e sendo a minha primeira direção, de alguma forma sintetiza a minha relação com esse cinema. Quando acabar esse momento agora catártico, belo, potente, brilhante que está acontecendo na nossa vida, depois de tanto sofrimento, em que a gente segue no embate, seguimos na luta. Não é que a gente está tranquilo. O Twitter aí, ele está bombando e eu imagino que o pau está comendo. Mas é um embate importante. Quando acabar isso, é possível que eu sinta bastante esse, que eu viva esse luto outra vez. Flávia. Mas o meu próximo projeto aqui, meu próximo projeto vai ser com o Kleber Mendonça Filho. Quando eu penso que eu vou fazer um filme com o Kleber, eu fico assim, já... Você pode falar desse projeto? Não, porque eu não sei. Simplesmente porque eu não sei, Kleber Mendonça é uma figura que eu estou aprendendo a conhecer. Eu tenho uma admiração profunda por ele, nós somos amigos, a gente fala de tudo e fala pouquíssimo do filme que a gente vai fazer junto. Ele me diz assim, ele me diz assim, Wagner, eu só vou lhe mostrar o roteiro do filme no dia que quando você lê o roteiro e você não gostar, você é um otário.